Estou aqui na Usina da Paz em Parauapebas, vou mostrar esse espaço para você e o bairro onde ela é instalada. Fica aqui no bairro Tropical, bem próximo do bairro Ipiranga. Para você que não conhecia esse espaço e está conhecendo através deste canal, já vai inscrevendo e deixando o seu like. A Usina da Paz, ela segue o mesmo padrão de arquitetura em todas as cidades em que já tem essa usina. Vou citar alguns cursos, talvez seja do seu interesse, que são ministrados aqui na Usina da Paz. Tem curso de mecânica leve, mecânica pesada, operação de máquinas pesadas, tem aula de dança, balé, judô, natação. Também tem curso na área da robótica. Fiquei sabendo que já tem uma turma aí com um belo trabalho aí, desenvolvendo aqui no centro. Então, se é do seu interesse, interessa na área de robótica, é só procurar aqui a Usina da Paz. Tem uma galera ali batendo uma bola na quadra esportiva. Essa foi a minha primeira vez que acessei a instalação Usina da Paz. Quero agradecer aí, às pessoas que me receberam, por trabalhar na portaria. E se você gostou de conhecer, não deixe de inscrever, porque mostrarei outro vídeo.